Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. E hoje a gente vai fazer aulas do workshop que está acontecendo lá no nosso grupo do Facebook, que é um grupo fechado, mas nós vamos soltar aqui as aulas para você assistir. E se você quiser comprar a apostila, a gente está disponibilizando ela individualmente, você tem todas as informações aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Facebook com 10 aulas do workshop, você também pode encontrar as informações aqui na descrição do vídeo. Então todas as informações antes de você assistir essa aula, que é muito legal, que é uma aula completa para iniciantes, você vai vir aqui embaixo e vai se informar mais sobre o nosso workshop que está acontecendo. Então, se você quiser ser meu aluno, iniciante, vem fazer parte desse grupo que está muito legal. Vamos produzir essa peça? Vamos lá! Eu vou começar produzindo essa peça pela parte do bolso interno. Eu tenho dois bolsinhos plásticos iguais e ele já tem aqui, ó, um corte nessa parte, que é a parte onde eu vou encaixar o meu zíper. E eu já mostrei para vocês de uma outra vez como fazer esse processo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encaixar o zíper já com o cursor e vou fazer um acabamento em toda a volta, ok? E aí, depois desse acabamento, a gente vai passar a fechar esse bolso para começar a montar essa nossa peça. Vamos lá! Já com o zíper colocado, eu vou encaixar ele por cima desse material aqui, ó, tá? Bem no centro e você pode alfinetar sem problema, porque ele não vai aparecer, né? Esse material não vai ficar à amostra. Você alfineta só por segurança. Aqui, ó, já consegui encaixar ele e o buraquinho tá aqui na parte de trás. Eu vou primeiro passar uma costura em toda a volta pra fixar e depois eu vou fazer o acabamento com o debrum. Vamos lá! Eu vou começar fazendo aqui, ó, a colocação do debrum, que é do próprio tecido que eu estou trabalhando. É uma tira de tecido. E aí, eu dobro ao meio. E essa parte aqui, ó, que tá aberta, é a que eu vou encaixar aqui, ó, nessa parte aqui do zíper, tá? Pra poder fazer o acabamento bem bacana. Costura. Costurei ele aqui, eu vou dobrar, certo? E vou fazer duas costuras, uma numa ponta e a outra na outra. E vou repetir esse mesmo processo do lado de cá. Vamos lá! Aqui está. Eu agora vou fazer do outro lado exatamente igual, tá? Pra poder encaixar. Você sempre posiciona ele de uma forma que fique no alinhamento do zíper. Feito isso, a gente vai fazer um acabamento aqui, ó, pra finalizar. Eu dobro. Essa parte. Aqui, ó, nessa parte, a gente vai fazer uma costura. E antes disso, a gente vai dobrar a pontinha, ó. Essa pontinha aqui, ó, a gente dobra pra dentro. E essa pontinha, a gente dobra pra dentro. Vamos costurar. Vejam. Agora eu venho do lado de cá, com o mesmo tecido, ó, nesse lado aqui. Vou posicionar e vou dobrar o tecido. Olhem só como que fica, tá vendo, o acabamento. Esse mesmo acabamento, a gente vai fazer na parte, na outra parte, ok? Exatamente igual. E depois que a gente terminar, a gente vai vir aqui, ó, nesse da caixinha de leite e vai unir essas partes pra fazer ela ficar com volume. Ok? Já está aqui encaixado. Ela vai ficar assim. Vão ser dois bolsos exatamente iguais, ok? E eu vou produzir o outro e já mostro pra vocês como que vai ficar. Agora, com essa parte já terminada, eu já encaixei ele e tô deixando um gabarito pra você encaixar os dois bolsos numa das bases, ok? E no outro lado, vai ter o bolso para colocar o notebook, que é um bolso dobrado, ok? Ao meio. Você vai fazer a curvatura desse bolso exatamente igual ao molde principal. E vai encaixar ele no outro lado da peça. Então, eu vou mostrar pra vocês que eles vão ficar da seguinte forma, tá? Eles vão ficar assim e essa parte aqui vai ficar pra cima. Ou seja, eles nunca vão ficar de cabeça para baixo. Então, o zíper não pode estar na posição de baixo, tá? Porque senão ele fica de cabeça para baixo. A posição do zíper. E aí, eu já deixo o gabarito pra você marcar o lugar certinho pra você encaixar esse bolso. Você não precisa, depois que fizer a fixação, não precisa colocar viés nessa parte. Vai ficar a critério seu colocar ou não. Porque é um acabamento tão simples e não tem como soltar. Você fez uma boa costura, ela não vai ter como soltar. E aqui embaixo vai ter o bolso. Estão vendo? Nessa parte que ele tá dobrado aqui. Você só precisa costurar ele na borda. Que é pra fixar aqui nessa parte. Então, eu primeiro começo colocando... Vou começar primeiro colocando o bolso. Que é mais simples. Esse lado já está pronto. Já está fixado esse bolso aqui. Ok? E eu vou fixar o bolso do outro lado, que são os bolsinhos de plástico. E eu vou costurar ele bem aqui, ó. Eu dobro essa parte. Ele já tá alfinetado. E eu vou fazer a colocação dele em toda a volta, tá? Tenham atenção a essa parte do tecido pra não ficar enrugado. É muito importante isso. Ok? Ok? Ok. 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 Tchau, tchau. Um já está colocado, eu vou fazer a colocação do outro, ok? Vamos lá. Um já está colocado os meus materiais. Esse plástico é um plástico 040, é um plástico bem intenso, não é um plástico molinho, né? Então ele fica bem resistente. E agora eu vou começar a montar a parte de colocação fecho, essas coisas que são importantes. Isso aqui, ó, no centro desse material, pra que a gente não tenha problema com relação a fechamento, nada disso, eu tenho aqui, ó, dois cortes, quatro cortes de tecido, tá? Em tamanhos diferenciados. E tem o jacaré, que na verdade é um conector, esse conectorzinho aqui, ó, estão vendo? Esse conector, ele vai dar uma experiência a gente de fazer a colocação aqui, ó, desse material e fechar, porque pode escapar alguma parte da bolsa da professora ou pra proteger o notebook, se a pessoa for colocar o notebook aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte aqui de lado e vou fazer a costura desse material aqui ao meio, tá? Todo ele vai ser dobrado ao meio e vai ser costurado na extensão maior. Vamos lá! Ó, eu tenho o passador, né, que é tipo uma... Como se fosse uma pinça, e aí eu não preciso nem apertar a argolinha dele, é só empurrar essa parte assim, ó, e ele já passa a peça pro outro lado. É fácil de fazer. Você não precisa, é... fazer mais nada, é só fazer esse movimento aqui que você já desvira essa fitinha, ó. Já desvirei. Tá vendo? É super interessante. Essa parte da costura, ela vai ficar no meio, e a gente vai passar uma costurinha de cada lado, só pra fixar. Então, depois de feito, eu tenho duas partes maiores e duas partes menores, a gente vai encaixar ela aqui, ó, nesse material, ok? E aí eu começo colocando essa parte aqui, ó, por baixo do meu conector aqui, do meu jacaré, depois por cima. Ó, ele vai sair aqui, ó, nessa parte, eu dobro. Ó, dobrei aqui, e vou costurar. Olhem como é que fica, tá vendo? Aí a parte menor, eu venho somente aqui em cima. Vou dobrar a ponta e vou costurar. Olhem como é que fica, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa com o outro. Você vai posicionar no mesmo lugar, tá? Que tá essa peça aqui, bem no centro dela. Você vai costurar aqui na ponta. Certo? E você vai costurar aqui em cima também. Aqui em cima, você vai dobrar um pouquinho a mais, porque é uma segurança que você tem, ó, de que ele não vai soltar daqui da peça, tá? Você vai fazer uma cruzinha. Eu vou mostrar pra vocês. Você vai girando e costurando. E aí você vai fazer uma cruzinha. Certo? Eu já fiz aqui um xizinho pra prender essa parte. E aí ela abre, você conecta e coloca aqui o material, depois você solta e pronto, tá tudo certo, tá? Abre e fecha tranquilamente. Vamos colocar do outro lado a outra peça. Vamos lá! Tá vendo? Já está pronto. Essas duas partes, ok? E aí eu vou começar a colocar aqui na lateral da parte externa. Na parte externa eu fiz uma gracinha aqui, coloquei um tecido no centro, além do material que eu já tinha colocado. E é importante que se você quiser colocar esse tecido, é só adicionar o tecido que vai estar também a opção, como opcional pra você, tá? Porque quando ela dobrar, ela fica com esse acabamento aqui. Se você quiser personalizar, bordar, fazer com termodinâmico, termocolante, você que sabe, você pode personalizar o nome da pessoa aqui. Fica super bacana também. E aí, o que que acontece? Eu vou montar aqui, é... Nas laterais, eu vou montar a alça. Eu já tenho uma alça pronta e eu vou montar somente a parte do gancho. Eu tenho, então, o tecido de tricoline com a manta R2. E aqui, olha, eu tenho dois tecidos, tá? E vou ter também dois... Duas meia-argola, certo? Eu vou dobrar esse tecido ao meio, vou costurar e vou virar. Já com essa parte virada, a costura no centro, a gente vai passar uma costurinha de cada lado, só pra fazer um acabamento. Você vai deixar... Você vai vir no centro da peça, tá vendo? Nessa parte aqui do centro, bem no centro mesmo. E vai conectar ela, deixando mais ou menos um dedo pra dentro. E vai virar ela pra trás, tá? Que isso é uma segurança de que não vai escapar. Então, olha, eu virei pra trás, ok? Você vai colocar aqui um clipse. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Na mesma posição. Tá? Isso faz com que a peça fique segura de que ela não vai soltar depois, tá? Você vai passar uma costura. Você vai passar uma costura. Já está conectada essa parte, ok? Ela vai ficar pra servir de gancho. Vou deixar essa parte aqui também novamente de lado. Agora a gente tem, então, duas partes com a manta e duas partes sem a manta. Nessa parte sem a manta, ok? Que é a parte de dentro. Nós vamos colocar o botão de imã. Onde não tem a parte de imã. Que é a parte leve. Essa parte que tem um botãozinho aqui, tá? E na peça final a gente coloca o restante. Que é a parte com imã. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar o centro desse material. Ok? E vai marcar com o gabarito. O que é que você faz? Ó. Você já junta as duas. São exatamente iguais. E vai passar o desmanchador de costura onde você marcou com o gabarito. Ó. Você vai encaixar. Você vai encaixar um pedacinho de manta. Ok? E vai encaixar o gabarito que a gente chama de pratinha, né? A pratinha dele. Você vai encaixar aqui. E vai virar essa abinha dele pra fora. Tá vendo? Ele tem duas garrinhas, né? É uma... Ó. Tá vendo como é que fica? Pra fora. Você tem que colocar pra fora. E aperta bem. Tá vendo? Ela tá bem fixada. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Bom, aqui eu já tenho, então, colocado essas duas partes. Você pode estar eliminando essas pontas, tá? Isso pode vir a te atrapalhar. Cuidado com o tecido. Ok? Você vai costurar essa parte, deixando essa partezinha aqui aberta. Aqui já estão feitos, ok? A parte da aba. E a gente vai encontrar ele aqui. Ok? E aqui, a gente precisa colocar aqui nessa posição, tá? Primeiro a gente vai fixar de cada lado as abinhas. E ela tem que estar, quando for fixada, ela tem que estar com a parte do botão pra dentro, que ela vai virar pro outro lado. Ok? Agora, a gente vai precisar virar ele ao contrário. Pra saber o posicionamento certinho, eu vou fazer aqui, mas vou deixar disponível pra vocês o posicionamento certinho dos botões, ok? Vou encaixar o botão aqui. Aqui, ó, tô vendo? Portanto, você vai fechar assim e você vai fechar assim essa pasta. Vamos colocar... Vamos colocar essa parte aqui... Frente com frente, o forro vai estar frente com frente do material. Nós vamos deixar uma parte aberta, tá? Eu vou deixar uma parte lateral aberta pra facilitar a vida da gente poder virar, né? E não precisar colocar viés nesse material. Aqui vai ficar um pouquinho levantado por causa dos bolsos. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos passar uma costura em toda a volta. E aí, vamos deixar essa parte aqui de baixo aberta pra gente poder virar, certo? Ó, eu vou fazer a marcação aqui da onde a gente tem que deixar aberto. Tá? E essa parte aqui, ela tem que ficar aberta. A gente vai costurar em toda a volta com o ponto 2 da máquina, tá? E depois a gente vai virar pra rebater, ok? Vamos lá! Vamos lá! Já tá pronto. Eu tenho dois alfinetes aqui dentro, que são os alfinetes que estão prendendo as abinhas. Eu vou tirar pra não machucar minha mão, tá? É aquela abinha de fechamento, né? De lacrar. Tirem todos os alfinetes pra não machucar suas mãos, certo? E vamos virar. E aí, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta. Pra rebater esse material, tá? Eu vou começar aqui pela lateral e vou passar a costurinha em toda a volta. Vamos lá. Ela fechou. Aqui já tá pronto. Ok? Aqui tem o espaço para o notebook dentro, ó. Fechei aqui. Vamos colocar as alças que já estão prontas. Você pode fazer a alça como você quiser. Uma alça pronta também pode utilizar. Ó, eu tô utilizando uma alça verdinha. Tá vendo? Tá vendo? A alça verdinha. E aí, olha. Aqui está. Essa parte aqui vai ficar para a professora colocar os cadernos ou o notebook, né? Nessa parte daqui. E também a gente tem a opção do outro lado, que pode servir para colocar lápis, caneta, acessórios. Ou pode ser o carregador do próprio notebook e os itens que a gente usa no notebook. Então, ele tá todo protegido, né? Não cai nenhuma parte. Essa parte aqui é para proteger o notebook. E essa parte aqui é para colocar os itens que a professora vai utilizar aí no dia a dia. Fechou essa parte, ela vem aqui, ó, conecta. E ela vai ficar com a parte totalmente montada aqui. E fica super durinha a pasta, fica super intensa. Eu usei uma manta R2 de 200. E você pode utilizar também o TNT junto, para dar mais firmeza. Se você não tiver uma R2 de 200, você pode usar aí o TNT como você quiser. Certo? Então, essa foi a nossa criação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Adquira a aula no nosso site, que é o fecilveiracraft.com E também, se você quiser participar do workshop com 10 aulas, também tá disponível no nosso site. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!